Salve galerinha, tudo beleza? É o Edu Sports Fica com mais um vídeo E eu vou logo falando que se você for fã aqui do canal, deixe logo o seu gostei E se você nem é fã, nem é inscrito, se inscreva no canal pra ficar atento aqui As novidades e fazer parte aqui da turma E não esqueça de clicar no sininho pra garantir que esse vídeo vai aparecer aí nas suas notificações Com o sucesso do vídeo que eu ensinei a fazer algumas coisas com CD Muitos de vocês gostaram bastante E pelo resultado desse vídeo ter sido tão positivo Dessa vez eu resolvi ensinar agora pra vocês a fazer algumas coisas com garrafa pet E com esse material você pode fazer tanta, 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 tanta coisa que você nem imagina E por falar em material, você também pode comentar aqui embaixo o nome de algum material Que você quer ver sendo transformado em algo interessante aqui no canal Se eu escolher o seu material, eu falo o seu nome aqui no canal Eita, rimou Se você ficou curioso pra saber quais são essas 5 coisas que foram feitas com a garrafa pet É só continuar assistindo esse vídeo Bora lá? A primeira coisa que você vai aprender a fazer é um cofre com 6 entradas de moedas Pegue uma garrafa e corte nessa mesma parte de cima deixando mais ou menos desse tamanho aqui Na lateral corte fazendo o formato dessa curva Faça também do mesmo jeito do outro lado Vai ficar desse jeito os dois cortes no formato de curva de um lado e do outro E vai ter que fazer também nos outros dois lados E vai ficar desse jeito aqui, agora só é arredondar essas 4 pontinhas E vai ter que ficar com essas voltas aqui, 4 voltas altas e 4 voltas baixas Faça isso 6 vezes Agora com a faca bem quente, vamos fazer o desafio da faca quente versus a tampa da garrafa Com a faca quente faça os furos pra passar todas as moedas Depois de tudo isso pronto, pegue 3 garrafas E junte todas elas deixando nesse formato aqui E com o prego quente faça um furo na parte que liga todas elas Atravessando todas as garrafas Com um parafuso e uma porca pequenininha pra que fique meio que imperceptível Coloque no furo que foi feito com o prego quente Aperte e do outro lado coloque uma porca pra fixar todas as partes da garrafa Faça as mesmas coisas com as outras 3 garrafas Junte um grupo com o outro E em todas as quinas faça um furo com o prego quente E coloque um parafuso e a porca também pra juntar todas as partes Pra formar uma bola Essa daqui foi feita com as garrafas de 1 litro Mas se você quiser você pode fazer com a de 2 ou de 3 litros E pela lógica, quanto maior a garrafa, maior vai ser o espaço pra você colocar suas moedas Agora eu vou te ensinar a fazer um porta acessórios bem simples Mas também bem útil Pegue uma garrafa e na lateral dela, na altura que você desejar Faça um corte dividindo ela E faça isso em mais uma garrafa E com um zíper que tem o tamanho da largura da garrafa Passe cola quente na lateral dele E depois cole na borda de uma das garrafas Deixe o zíper aberto E passe cola quente na outra borda dele E cole essa parte na outra borda da garrafa Agora só é fechar o zíper pra ver se deu tudo certo Agora que está tudo ok, está pronto o seu porta acessórico feito com garrafa PET Agora você vai aprender a fazer um suporte pra colocar pastas e escova de dente pra colocar no seu banheiro E com uma garrafa corte a parte de cima deixando esse cone E corte a parte de baixo pra formar a base do suporte E em outras duas garrafas de 2 litros corte na parte de baixo do gargalo com uma serra E deixe desse tamanho aqui mais ou menos E eu fiz em duas garrafas de 2 litros e em duas garrafas de amaciante Que tem um gargalo maior pra poder passar um objeto maior Use os gargalos como molde Coloque ele sobre o cone e com a canetinha faça o formato do círculo E corte com a tesoura nesse formato pra deixar assim vazado Agora coloque cada um dos gargalos no seu furo Pra finalizar, junte o fundo da garrafa com a parte do cone E está pronto o seu suporte para pastas e escova de dente pra colocar no seu banheiro Aprenda a fazer agora um porta joias em 3 camadas Pegue uma garrafa de 2 litros e corte a parte de cima dela deixando só o cone Corte também a parte de baixo da garrafa deixando só essa base Agora entre uma parte alta e outra corte com a tesoura deixando um espacinho entre elas duas Se você preferir você pode terminar de tirar esse pedacinho com um estilete Faça a mesma coisa entre as outras partes altas E depois que tirou todas as partes vai ficar meio que parecendo uma flor E nessas pontas deixe um pouco mais arredondado Depois de tudo cortadinho vai ficar assim E faça isso no fundo de 3 garrafas Pra formar as 3 camadas do porta joia E no meio de cada uma delas vai ser preciso também fazer um furo com a furadeira Faça um furo também no meio de uma tampinha E na base do cone que foi feito com a parte de cima da garrafa Eu vou passar sobre um ferro quente pra deixar mais retinho e dobrar um pouco pra dentro E você vai precisar de um parafuso bem comprido de mais ou menos 20 cm E também de 6 porcas E pra montar tudo isso você vai colocar primeiramente a tampa no parafuso E colocar uma porca por baixo E por cima colocar uma das bases feita com a garrafa pet E colocar uma porca por cima também pra juntar essas partes Depois de tudo bem preso Coloque mais uma porca E mais um fundo da garrafa E mais uma porca E prenda tudo isso E por último faça a mesma coisa Coloque mais uma porquinha Coloque mais um fundo da garrafa E mais uma porca pra prender tudo isso E pronto Pra finalizar enrosque a tampa da garrafa na boca do cone E está pronto o nosso porta joias em 3 camadas Feito com o fundo de garrafa pet Nessa parte você pode colocar os seus anéis e seus brincos Tem espaço pra muita coisa E na parte de cima você pode colocar os seus colares pendurados Na nossa quinta e última ideia Você vai aprender a fazer uma taça ou um jarro Pra você colocar suas flores e enfeitar os seus móveis E nessa ideia eu vou utilizar uma garrafa de vinho Porque ela tem a base mais retinha E vai ficar mais bonito pra fazer essa arte E corte a parte de cima do mesmo jeito das outras ideias Formando um cone E no outro pedaço eu vou diminuir só um pouco Pra ficar meio que um copo No cone, na base dessa parte rosqueada Tire ela com uma serra Pra ficar melhor de se apoiar na base do copo Do mesmo jeito da outra vez Passe a base do cone num ferro quente Pra poder deixar essa parte mais reta Mais perfeita E com uma luva na mão pra não se queimar Dobre essa borda pra dentro Faça do mesmo jeito com a borda do copo Passe no ferro quente E depois com a luva na mão Dobre essa borda pra dentro Passe cola instantânea no gargalo do cone E junte com a base do copo Espere por um instante até que a cola seque E fique bem firme E pra garantir que essa parte não se desmonte Passe cola quente em volta dessas duas partes E está pronto! Agora é só você colocar algo pra preencher Essa parte do fundo do copo E depois colocar as rosinhas por cima Olha como fica lindinho Gostou? Curta, comente, compartilhe E se inscreva no canal Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.